A Prefeitura Municipal de Alto Garças anunciou ontem, quinta-feira, dia 6, que não irá realizar o tradicional Garça Folia 2022. Em Mato Grosso, mais de 25 cidades tomaram a decisão de não realizar as festividades de carnaval neste ano de 2022. Nós sentamos, todos os secretários, como é de praxe, toda primeira semana, a gente realizar a reunião entre os secretários. Então, estava presente também a Angelita, nossa vice-prefeita, e dentro desse secretário também o secretário Domingos. Então, foi conversado o que vem acontecendo em todo o estado do Mato Grosso, já é uma preocupação muito grande que vem aumentando, já que nós fizemos essas festas bem no final do ano, que era o aniversário do município. E isso a gente já realizou até com uma certa preocupação, porque a própria M&M entrou em contato com alguns municípios, alguns chegaram até a desmarcar a Réveillon, que foi o caso, né? Mas daqui nós realizamos, nós já tínhamos tudo contratado, mas preocupado. Com o carnaval nós aguardamos um pouco para tomar a decisão, mas devido ao aumento, até na região nossa, está aumentando os casos aqui, né? Graças a Deus, tomara que zera novamente, mas nós já temos cinco casos. E uma pandemia agora violenta de gripe, principalmente também pegando as nossas crianças. Isso não fala aqui do estado do Mato Grosso, em São Paulo também e no Brasil inteiro, né? A gente fala porque eu estive lá. Então, hospitais já estão lotados. Agora no estado, ficamos já sabendo, através de 140 municípios, onde nós temos um grupo dos prefeitos, que já está começando a abrir os leitos no estado. Então, a preocupação foi grande e vamos deixar mais para frente, né? Que nós possamos realizar, juntamente com a cultura, ver se a gente consegue realizar mais para frente o tão sonhado rodeio, né? Que nós também paramos há dois anos, ver se a gente consegue fazer. Não é promessa. Tudo vai ver como vai as coisas acontecer. Mas o carnaval mesmo foi decidido por todos nós, da equipe, que esse ano nós não vamos realizar. Prefeito, é um momento também da nossa sociedade colocar uma mão na consciência, né? Muitas pessoas acabam discordando dessa decisão da prefeitura, mas é importante olhar para os nossos, né? Não, sim. É que nem eu te falei, fizemos as festividades no final do ano. Só que vem aumentando os casos e eu estou acompanhando todos os prefeitos, que nem no estado, já estão desmarcando alguns eventos. Começou a desmarcar porque a preocupação é grande. Você sabe onde tem muita aglomeração de gente? É arriscado. Então, não é só hoje, se você falar que já é gravíssimo, né? Que é essa pandemia do Covid. Quantas pessoas aqui morreram? 41 aí com família, amigos nossos de fora e tudo. Não é isso? É igual que nós passamos. Agora, ainda você vê que esse período chuvoso e sol, que é a dengue, também é violento. Então, essa gripe forte. Então, para que a gente vai arriscar? O que a gente vai ter que começar a fazer? Ter aquelas higiene ainda pessoal, né? A gente voltar, né? Estou até aqui dando entrevista porque você está de máscara e eu não. Mas a gente ter que começar a voltar, ter essa preocupação de usar máscara, higienizar as mãos, né? Tudo isso novamente, porque a preocupação é muito grande. Então, devido a isso que a gente tomou a decisão. Agora, o município, então, segundo o senhor que está me falando, estuda publicar decretos para mudar algumas medidas aqui no nosso município? Então, hoje nós vamos, sempre nós acompanhando, nós fizemos um grupo de pessoas na sociedade mesmo, que representa comércio, a próprio Arthur sempre representando a polícia, trazia também a nossa saúde, o pessoal da vigilância, onde fez um ótimo trabalho durante a pandemia. Então, nós vamos sentar com o sindicato, todos aqueles repartições aí também das ONG, para a gente tomar uma decisão futura, né? Tomar, a Deus, que nós não precisamos tomar. Mas, se continuar, no caso, que está 5, abaixar, mas vamos supor que dá uma elevada, ficamos sabendo que na região aí já tem cidade com 50 casos, aí começa a preocupar. Então, tudo aqui que nós trabalhamos, nós trabalhamos também com a saúde, né? E a vigilância que fez o trabalho junto com a gente. Então, a nossa sociedade, sempre nós abrimos para a gente tomar as decisões juntas. Só para a gente fechar, o ano de 2022, Alto Garças não terá carnaval. Não terá carnaval, né? Infelizmente, a gente é uma tradição, que virou uma tradição. É um carnaval onde a gente sempre comenta, muita família, as pessoas nos visitam. A gente peça, pede para a população, principalmente mais a juventude, entenda, porque está difícil. Nós não vamos ter futuramente, tomara, que nem eu estou dizendo. Eu peço sempre a Deus que abençoe a nossa cidade e o Brasil, né? Porque já está abrindo leito. Onde desmanchar o leito, Luiz, para você ter uma ideia? Estão tentando já retomar isso aí, porque está crescendo muito rápido, devido não só ao Covid, mas outras doenças. Então, a gente pede para a população, né? É uma tradição que se tornou uma tradição, o carnaval organizado, mas a gente resolvemos mesmo. E quem sabe no futuro nós podemos fazer outro evento. Mas agora, nesse mês de fevereiro, não vai ser possível realizar.